DJ Leão Original Hoje não é seu aniversário, mas cê tá de parabéns Parabéns piranha, tu senta como ninguém 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 Hoje não é seu aniversário, mas cê tá de parabéns Parabéns piranha, tu senta como ninguém Parabéns piranha, tu senta como ninguém Parabéns piranha, tu senta como ninguém DJ Leão Original É o brabo putarinho Hoje não é seu aniversário, mas cê tá de parabéns Parabéns piranha, tu senta como ninguém 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 Música